Salve rapaziada, bora aprender a fazer essa belezinha, solta a vinheta Rapaziada, mas antes do vídeo não esquece de se inscrever no canal, se você é novo nesse canal não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade, lembrando que o vídeo não é toda segunda e quarta-feira às 8 horas, fechou? Então bora começar esse negócio Rapaziada, bora começar aqui nossa porta, bem fácil, vocês vão se surpreender com a facilidade desse negócio O que a gente vai fazer? Filma aqui meu bem Rapaziada, então o que a gente vai fazer? Misturar tudo aqui no liquidificador, tá? Então bora lá, primeiro a gente vai usar duas xícaras de leite, rapaziada Coloca duas xícaras de leite, beleza Beleza? Agora rapaziada, a gente vai colocar dois ovos Com gema clara e tudo que tem direito, beleza? Agora a gente vai colocar uma xícara de óleo Belezura, estão acompanhando aí? Agora a gente vai colocar duas xícaras de farinha de trigo, rapaziada Com conjunto, tá? A farinha, se o seu liquidificador não for muito potente Você pode ir colocando aos poucos, beleza? Duas xícaras de farinha Agora rapaziada, a gente vai usar um saquinho de queijo parmesão ralado, tá? Aproximadamente 50 gramas A gente vai colocar uma colher de sopa rasa de fermento em pó E outra colher de sopa rasa de sal Tudo junto assim, rapaziada, desse modo E agora a gente vai bater isso aqui Simples assim Rapaziada, massa feita O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar de uma forma, tá? Desse tamanho mais ou menos, que é a medida Se você quiser dobrar a medida também, você faz uma forma maior, beleza? Então a gente vai colocar uma camada aqui da nossa massa Olha que massa bonita, rapaziada Você tá doido? Que massa é essa? Beleza? Colocamos uma camada aqui E agora rapaziadinho Eu peguei, no caso, uma seleta de legumes pronta, tá? Faça isso também Beleza? Ele já vai uma variedade aqui, ó Nessa nossa vem cenoura Vai vim... Como que é o nome disso mesmo, meu bem? Palmito Palmito Ervilha Ervilha Me deu um branco aqui, rapaziada Enfim Se você quiser optar por isso aqui, é bem mais prático, tá? Então a gente vai colocar Espalhar bem Beleza? E outra coisa Essa nossa aqui é mais fit Mas você pode usar essa massa aqui Pra fazer uma torta salgada também, tá? Salgada que eu digo é de frango Calabresa Né, Bem? Isso Então fica a seu critério Ó, rapaziada Tá vendo que uma latinha dessa rende bastante Vai dar pra gente rechear bem aqui a nossa torta Beleza? Beleza Tá bem recheado, bem? Tá Bora, rapaziada A gente vai colocar a outra camada aqui da nossa torta Rasparela Pra gente pôr de sanada Ó, rapaziada Ela ainda vai crescer um pouco, tá? Essa torta aqui, ó Vai render uma forma dessa inteira Enchinha E agora, rapaziadinha Nosso forno já tá pré-aquecido ali A 180 graus A gente vai colocar essa torta lá no forno Até ele assar, beleza? Então fica de olho Rapaziada, chegou aquele momento Que vocês tanto esperam no vídeo Será que ficou bom esse negócio? A cara tá boa, né, meu bem? Tá ótimo Tortinha de legumes Lembrando que se você quiser colocar outro recheio, rapaziada A massa é a mesma, tá? Nesse caso, a gente preferiu o Vazella Fit Olha isso, rapaziada Então vamos ver Vamos pro que interessa Hum, rapaziada Hum Massinha molinha Hum Deliciosa, rapaziada Hum Sério Faz aí na casa de vocês Hum Depois comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa receita Você é louco Então é isso, rapaziada Mais um vídeo chegando ao fim Não esquece de se inscrever Pra não perder nenhuma novidade Lembrando que toda segunda e quarta-feira Às 8 horas Tem vídeo novo nesse canal E também as redes sociais vão ficar aqui Pra deixar sugestões de receita Pros próximos Fechou? Tamo junto